Just Die Already e Paradigms são os novos jogos de graça na Epic Store Comenta aqui embaixo no Drops de Jogos e não esquece também de deixar o seu comentário Se você gostou, se você está gostando dessa série de vídeos de notícias que a gente tem feito por aqui Vamos ver o trailer dos jogos, que os jogos são muito legais Só pra gente ficar por dentro desses jogos fabulosos, vamos lá Vamos lá Vamos lá Just Die Already Muito bom esse jogo, Paradigma Vamos lá Vamos lá Dois jogos muito interessantes De Epic Game Store está liberando jogos de graça por semana Por essa promoção Você é um velho Eu estou lá Eu estou lá nas redes sociais como Pedro Sólidos Vida longa e próspera Gente, boa noite pra quem está vendo o vídeo agora Bom dia e boa tarde pra quem está vendo nos outros horários Gente, até mais Tchau, tchau